Canal Pretz FC no Youtube, convido vocês a se inscreverem no canal, conto com a presença de todos vocês, peço que me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos, que será algo realmente gratificante e maravilhoso. Aqui vocês sabem, todo dia tem conteúdos inéditos e exclusivos para todos vocês, muita produção de conteúdo. Se você gostar desse vídeo, ao final também dê like, por favor. Quero falar do Santos, grande Santos, Santos que eu realmente adoro, no ano passado o Santos me deixou empolgado com o futebol apresentado, no comando do Jorge Sampaoli, mas agora, um ano depois, com a pandemia também atrapalhando um pouco, o Santos mudou radicalmente. E mudou para pior, dentro de campo com o time hoje no máximo nota 6, e fora de campo com uma gestão temerária do presidente José Carlos Pérez. E me parece que na volta da pandemia, esses problemas eles se acentuam. Tá certo que a pandemia vale para todo mundo, os times estão voltando com poucos treinamentos e sem ritmo de jogo, mas o Santos nos dois jogos que teve, no empate contra o Santo André e na derrota de virada por 3x2 para o Novo Horizontino, apresentou defeitos ainda, apresentou dificuldades, falta até de um padrão tático mais definido, e também de melhores peças de reposições. Então, a situação me parece que não é fácil, o Santos foi apenas a nona campanha na classificação geral do Paulista, e o regulamento do Paulista é bem discutível, o Santos foi a nona campanha, e a Ponte Preta que vai enfrentar o Santos nas quartas foi a décima terceira campanha. Esses dois times, em pontos corridos, estariam eliminados, o Santos em nono e a Ponte em décimo terceiro. Só para lembrar que o Santos em outros grupos estaria eliminado, no grupo do São Paulo ficaria em terceiro, no grupo do Corinthians ficaria em quarto, no grupo do Palmeiras também ficaria em quarto. É um negócio realmente surreal o regulamento do Campeonato Paulista. Então, todo mundo assinou, a vida que segue, mas é bom a gente fazer essa ressalva, porque a campanha do Santos não foi boa, mesmo com 16 pontos conquistados. O técnico Jesualdo Ferreira, que tem sido bem direto nas suas entrevistas, eu gosto até do jeito que ele se comunica, mas ele não quis falar muito a respeito da Ponte Preta, apenas elogiou a Ponte Preta pelos seus dois últimos jogos, já que a ponte estava ameaçada de cair, e com as duas vitórias conseguiu, além de escapar do rebaixamento, a classificação para pegar o Santos nas quartas de final. Rápido bate-papo com Jesualdo Ferreira, que falou na sua entrevista coletiva. A Ponte Preta ainda não avaliamos bem, vi algumas imagens do Ponte Preta durante este trajeto todo. Classificou-se nos últimos dois jogos, portanto significa que está num bom momento. Está num bom momento porque nos últimos dois jogos conseguiu classificar-se quando toda a gente previa que não fosse possível. Vamos avaliá-la bem e vamos tentar fazer um jogo ao nível do que fizemos hoje na primeira parte, e vamos tentar fazê-lo durante o jogo todo, sabendo que o Ponte Preta é uma equipa forte. Como é que os jogadores mais novos têm evoluído, e da maneira como eles têm entrega ao trabalho, e percebo que há ali grande qualidade, muita qualidade, tem que haver muita paciência também, e também tempo para que possam ser melhores jogadores no futuro, e acima de tudo sejam mais valias para os Santos. O Mota é um jogador muito especial, porque também para apartar dos momentos do jogo, é um jogador que não tem uma posição fixa no campo, não diremos que é um médio, não diremos que é um avançado. Também não estou a ver o Mota como um número 10, estou a ver o Mota como um jogador que, quando a equipa precisa de maior liberdade e quando precisa de alguém que possa fazer diferente daquilo que está a acontecer dentro de uma estrutura bastante organizada, que pode ajudar. Tem bom pontapé, tem um jogador que finaliza bem, e é um jogador válido para o plantel. Esse Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, um cara que, sabe, ele transparece honestidade, é um cara muito profissional, com uma carreira já vitoriosa, estabelecida. Agora, o Santos hoje é um moedor de carne, ele precisa de resultados, e sabe que o Campeonato Brasileiro, do jeito que está o Santos, não será fácil para a equipe, porque será um jogo em cima do outro, ainda tem a Copa do Brasil, tem Libertadores, e o elenco do Santos diminuiu de tamanho e de qualidade. E a situação fora de campo, a gente já viu dois jogadores entrando na justiça, mesmo que talvez eles não tenham razão, mas entraram, Everson e Eduardo Sacha, isso que vai definir a justiça, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas os dois entraram na justiça. E daqui a pouco, se atrasos de salários continuarem, e também com a redução maior do que foi estabelecida, talvez outros atletas possam fazer o mesmo. E aí isso pode desembocar dentro de campo. Problemas externos podem sim atrapalhar o time dentro de campo. Grandes times que caíram e foram rebaixados, viveram algo muito parecido que o Santos está vivendo. Atrasos salariais, time com redução de qualidade, problemas políticos, vários grupos políticos, ano de eleição, isso realmente não é muito fácil. Olho aberto em Santos, eu gosto muito do Santos, mas tem que tomar cuidado para não começar o Campeonato Brasileiro de uma forma muito ruim e começar a olhar mais para a parte de baixo em relação à parte de cima. Uma coisa me parece que é uma certeza, dificilmente o Santos será vice-campeão brasileiro, como foi no ano de 2019. Santos e Ponte Preta, duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos, antes da pandemia, seria favorito. Hoje, não dá para dizer que é favorito. Não dá. Para mim é jogo igual e não descarto até a disputa de pênaltis para definir o classificado. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho de sempre e repito, por favor, se inscrevam no canal e me ajudem a chegar a 100 mil inscritos. Aqui tem muito conteúdo exclusivo e inédito para todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima.